Em palavras muitas pobres, o nosso Espírito Santo existe somente, como na sua parte viva essencial, mais mesmo do mundo que depois forma e vê, no complexo absoluto do Espírito Santo da verdade unitária. Aqui olhamos quatro tempos de derivação, e em quatro tempos estão seis colunas de ordens. É um sistema integral de todas as possibilidades. Quando são infinitas, este é o sistema chamado Deus. Este Espírito Santo é a verdade essencial de um todo poderoso e absoluto ordem transcendente. Isto vale por si mesmo e não necessita nem do tempo, nem do espaço, nem de nada outro para existir. Com tudo isso, por absoluto e não determinado como é, realmente determina-se, nas três dimensões do espaço e na dimensão única do tempo, que é, que existe e é presente. Assim, no espaço-tempo da sua mesma essencial determinação, mostra-se, seja como aquele Deus eu sou da Bíblia hebraica, seja como o fundamento do ser afirmado a Elea na filosofia, seja como uma expressão mediante números, seja como quem em números, como afirma a Igreja Católica. Estes gerais modos de aparecer entre nós explicam na nossa realidade relativa o ordem absoluto, no qual existem, no absoluto equilíbrio pela mais perfeita indeterminação zero, todos os possíveis opostos relativos, ordenados em zero e um, isto é, no ser em potência e ser em ato, combinados em todos os modos possíveis.